E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil E hoje eu vou falar sobre os AirPods Max Os novíssimos headphones, fones de ouvido da Apple Eles são horríveis, caríssimos, mas são incríveis Simplesmente sensacionais Bom, deixa eu te falar todos os detalhes sobre esses fones de ouvido premium De alta fidelidade e que são realmente headphones Ou seja, são fones de ouvido grandes Aqueles que ficam no topo da cabeça, por cima da cabeça Bom, essa é a primeira vez que a Apple faz, que a Apple lança na sua linha AirPods Um fone de ouvido como esse, um fone de ouvido grande Um headphone, como a gente chama mesmo Como você já deve saber, na linha AirPod A gente já tinha um AirPod de primeira geração, que era esse aqui Que era um Earphone, como a gente chama Ou um Earbud, que é aquele fone pequenininho que fica aqui no seu ouvido E também, claro, a geração AirPod Pro Que já é uma evolução com muitas novas funcionalidades Mas que também é um fone de ouvido pequenininho Também são Earbuds Bom, então vamos começar falando sobre preço E por que eu estou falando que eles são caríssimos Calma, se segure na cadeira para você não cair Bom, os AirPods Max custam R$6.899 Chega, tive que olhar aqui mais uma vez para ter certeza R$6.899, ou seja, praticamente R$7.000 Quando a gente arredonda Vale frisar que os fones de ouvido topo de linha hoje Que são tidos como gold standard, tido como padrão ouro Como os melhores fones de ouvido do mercado hoje São da Sony Que é o Sony WH-1000XM4 Pois é, o nome é horrível Mas eles são tidos como fone de ouvido topo de linha Melhor do mercado hoje Eles custam entre R$2.500 a R$2.000 Então a gente está falando de um fone que é tido como o rei dos headphones Que custa R$2.500 Para esses fones da Apple, os AirPods Max Custando R$6.900, ou seja, praticamente R$7.000 Bom, a gente ainda não tem ele com a gente aqui Então tudo que eu vou falar nesse vídeo para você É baseado na leitura, no estudo E todas as informações que eu consegui encontrar Afinal de contas, esse fone foi lançado hoje Então ninguém tem ele na mão ainda Mas através dessas informações A gente vai ter uma análise mais real e fidedigna possível Sobre esse aparelho Bom, vale frisar que eles ainda não estão disponíveis aqui no Brasil Então mesmo que você tenha os seus R$7.000 na mão aí E você queira investir Que você goste muito de fone de ouvido E queira fazer esse investimento Ainda não estão disponíveis no Brasil Esses fones devem estar disponíveis em breve Bom, agora eu já falei porque eles são caríssimos Agora eu vou falar porque esses fones são horríveis Para depois, claro, eu explicar porque eles são incríveis Bom, vamos lá Eu simplesmente não gostei do design Achei o design muito, muito feio Para ser bem sincero com você Na parte do fone de ouvido em si Da concha que fica na sua orelha A parte externa dele é feita de um alumínio O que é até positivo Porque é um metal leve E é feito de metal Então tem uma qualidade bacana Mas é muito simples É todo liso Eu achei a concha muito simples e muito feia Um seguidor até colocou Um seguidor meu até colocou lá no Instagram Inclusive se você não me segue no Instagram Me siga Daniel About Tech Eu produzo muito conteúdo, muito legal lá Vai dar uma olhadinha Tanto sobre a minha vida pessoal Como também sobre tecnologia, claro E um seguidor meu comentou Daniel, parece muito com aqueles fones de ouvido de helicóptero E realmente é idêntico Se você lembrar aquele fone de ouvido de helicóptero Quando a gente entra no helicóptero Que coloca aquele fone É igualzinho E isso não é um elogio Realmente eu achei muito feio E também aquela parte de cima Que fica na cabeça Aquela banda que fica aqui em cima da cabeça Como se fosse uma tiara Que fica por cima desses fones grandes Eu também achei muito feia Muito fininha Achei parecendo até simples Não gostei de jeito nenhum Do design desses fones de ouvido A época isso fazia algo muito simples Muito clean Mas eu achei que ficou simples demais Achei que ficou realmente muito feio Além disso a gente tem outros dois botões E eu achei esses botões também muito esquisitos Achei meio eles fora de local Achei que não casou muito bem Então a gente tem um botão É literalmente um botão só que você clica Clica, clica, clica só isso Não tem mais nada Que é o botão que você troca entre os modos Que a gente tem um modo de cancelamento de ruído E o modo ambiente Vou falar sobre isso daqui a pouquinho No decorrer desse vídeo Então esse botão só tem essa função De você girar entre esses modos Entre um e outro E a gente também tem Pois é Uma digital crown Galera A digital crown que a gente tem no Apple Watch Aquela coroa que a gente gira no Apple Watch Vai ter aqui no fone Eu achei super esquisito Para ser sincero Uma coisa você tem no relógio Que você gira aqui assim Que é uma coisa intuitiva Outra coisa é você ter na lateral Uma coisa para girar Você entende que parece um pouco estranho Você girar uma coisa aqui em cima da orelha Eu não achei muito legal A função é útil A digital crown serve tanto para você ajustar o volume Então aumenta e diminui o volume girando E apertando você tem vários comandos Como play, pause, nada, música Passar para a próxima música Retroceder uma música Você também pode atender uma ligação E além disso você pode também chamar a Siri Então é um botão É o botão principal A digital crown é o botão de ação Como a gente chama É o botão que vai interagir com a sua fonte de mídia De todas as formas Mas eu achei muito esquisito Colocar um digital crown aqui em cima Girando Não achei legal De maneira nenhuma E para a gente encerrar A parte do horrível A gente ainda tem um case Ou seja Uma capinha Para você guardar Os seus fones de vidro Os seus AirPods Max Eu estou falando aqui Às vezes eu falo AirPods Max Às vezes AirPods Max É porque eu gravei o vídeo em inglês agora E está tudo misturado Mas enfim Você pode chamar da maneira que você quiser Bom, na caixa dos novos AirPods Max Você tem dentro deles O fone de ouvido em si Você tem um cabo Que é o cabo carregador Não tem fonte Você não tem fonte Não tem aquele adaptador Para carregar na parede Não, é só o cabo mesmo Seguindo a linha já mais recente Da Apple O cabo é USB tipo C E Lightning E você tem também Uma capinha Uma caixinha Para você transportar O seu fone de ouvido Isso é muito comum Em fones de ouvido De mais qualidade Só que geralmente A caixinha que vem Nesses fones Por exemplo Os fones da Sony Os fones da Bose Os fones da Beats São caixinhas que você literalmente Guarda eles dentro Então você bota o fone Fecha a caixinha E ele protege tudo No da Apple Não Você só protege a parte de baixo A parte das conchas Realmente Do fone E eu achei muito esquisito Além de não proteger muito bem É feio Eu sinceramente Não entendi Toda essa parte de design Não ficou legal para mim Não encaixou de forma nenhuma Mas novamente Quando a gente tiver Eles nas nossas mãos Olhando Pode ser que a sensação Seja um pouco diferente Pelas imagens Não achei que foi uma bola dentro Em relação a beleza Bom, agora finalmente Vamos falar sobre o que é bom Sobre a parte boa Porque esses fones São incríveis Bom, primeiro de tudo Cores Você tem esses fones Em muitas cores disponíveis Coisa que para fone de ouvido É difícil você ter tantas cores Então a gente tem Cinza espacial Prateado Azul Verde E também um rosa Que é um vermelho Rosa Enfim Tem essa mudança aí de cor E também Outras coisas positivas Em relação ao design Que eu particularmente gosto Que eu gostei ao ver Primeiro É que as próprias alças Que ficam aqui As pernas Que ficam conectadas As conchas do fone de ouvido Elas tem uma espécie de suspensão Então parece que A movimentação entre elas Elas movem ao redor de um eixo E parece que isso vai dar Uma instabilidade E um conforto muito bom Sendo que esses eixos Eles são independentes Então tenho certeza Que vai ficar muito confortável Esse encaixe Entre a banda de cima E a parte da sua orelha As pernas em si Elas são feitas de aço inoxidável O que também é um material Muito premium Muito resistente Que não vai quebrar De jeito nenhum E elas também tem Um mecanismo telescópico Digamos assim Então ao invés de ser Aquela coisa meio de plástico Que a gente puxa Para ajeitar Como a maioria dos fones de ouvido Ela tem uma coisa telescópica Deve ser uma coisa bem suave Realmente muito, muito premium Além disso Todo material que entra em contato Com a sua pele Ou seja Tanto a parte de dentro da concha Que entra em contato com a sua orelha Quanto a parte de dentro Da parte da banda de cima Que fica no topo da sua cabeça São feitos de um material telado Como a Apple chama De tela mesmo É uma espécie de Como é que eu posso explicar É uma espécie de fibra Que ela faz uma tela Entrelaçada assim Que parece ter muito conforto Além de resistência Muito conforto E a Apple diz que é uma sensação Realmente de estar encostada Num travesseiro De tão confortável que é E eu acredito neles Muito geralmente Tudo que a Apple fala Tem muito sentido Além desse grande conforto Esse material em formato de tela Que em inglês é meio que Um knit mesh É como eles chamam Que knit é como se fosse um tricô Ele também ajuda A dar um selo muito bom Então a encostar na orelha Justamente por ser um material Bem mole Bem flexível Ele vai dar um selo Ele vai selar perfeitamente E se adaptar perfeitamente A sua orelha Então acho que vai dar um Não só um conforto Mas um encaixe perfeito Agora eu quero falar Sobre as principais funcionalidades A parte mais técnica Digamos assim E tem muita informação aqui Então peço desculpa Se de vez em quando Eu vou dar uma lidinha aqui Bom A primeira coisa É a alta fidelidade do áudio A alta fidelidade do som Como é de se esperar Um fone de ouvido Nesse preço Ele tem que ter Uma qualidade de áudio Extremamente boa Extremamente alta De altíssima fidelidade A gente sabe Que os Airpods Eles tem uma Uma conveniência Muito grande De você conectar Desconectar De você guardar E tudo mais São muito convenientes Mas a qualidade do áudio Não é tão boa assim Até pelo tamanho Dos drivers Não tem muito espaço Para criar um som muito bom No caso dos Airpods Max Não Ao contrário A gente tem muito espaço Para criar falantes De muita qualidade E a Apple diz Que tem altíssima qualidade Tanto nos graves Quanto nos médios Quanto nos agudos Mesmo no máximo Do volume Então vamos ver Se isso é verdade Quando a gente tiver E puder testar Esses aparelhos Aqui Além disso Tem os dois modos Como eu falei Agora há pouco O modo de cancelamento De ruído ativo E também o modo ambiente Essa tecnologia Já existe nos Airpods Pro Mas imagina Como é que vai ser Nesse fone de ouvido Resumindo O cancelamento de ruído Nada mais é Do que você aperta Um botão E ele usa Os microfones Ao redor Para captar O som Que está vindo Todo o seu redor E ele cria um antissom Digamos assim Ele cria um som Uma onda sonora Exatamente oposta Ao que está no ambiente Justamente para anular o som Então você tem aquela sensação De que está um silêncio Incrível E funciona muito bem Aqui nos Airpods Pro Então com certeza Num fone de ouvido Maior e mais isolado Quando você ligar Você não vai ouvir nada Que está ao seu redor E além disso A gente também tem Um modo ambiente Que é o contrário Ele permite que você Ouça perfeitamente O que está ao seu redor Caso você Esteja fazendo Alguma atividade física Na rua Ou precise conversar Com alguém Por exemplo Lembrando que você Pode migrar Você pode alternar Entre esses modos Apertando o botão Que fica aqui em cima Bom Para fazer tudo isso O fone de ouvido Tem nove microfones Olha só Nove microfones É realmente Muito inteligente Muito incrível E é realmente Muito avançado Sem dúvida nenhuma A gente também tem A tecnologia de áudio espacial Que é a tecnologia Que tem o som surround Aquele som Que fica ao redor De você Como se você estivesse Num cinema mesmo Que você ouve claramente Quando o som vem Da direita Da esquerda No caso da minha direita Da minha esquerda De frente Pelo fundo Por cima Então você tem realmente Essa qualidade Uma qualidade muito grande Novamente Os Airpods Pro Já tem essa tecnologia Mas vale lembrar Que você precisa Ver um conteúdo Compatível com a tecnologia Do som espacial Então não é só você Colocar qualquer filme Qualquer vídeo No Youtube Que você vai ter Esse som 360 Não Só se o conteúdo For específico Do Dolby Atmos Da tecnologia Realmente de som surround Então não é também Para todo o conteúdo Não Mas eu já testei Com o Airpods Pro E é muito legal Então com esses Airpods Max Tenho certeza Que vai ser Muito melhor ainda Vai ser muito imersivo Realmente Continuando A gente também tem A equalização adaptável Ela nada mais é Do que quando O fone de ouvido Adapta Justamente A equalização Do som Ou seja Ele faz todo o cálculo De como o som Vai soar no seu ouvido 200 vezes por segundo Veja que incrível É realmente O computador Que tem nos seus ouvidos E justamente Através De todo o selo Que esse Que essas conchas Fazem na sua orelha Ele consegue Ler Captar Toda a variação Do som E fazer essa variação De 200 vezes por segundo Então realmente Você vai ter um som Otimizado Perfeito Para o seu ouvido O tempo inteiro Então realmente É uma tecnologia Fantástica Para fazer isso A Apple usa O chip H1 Então dentro desse fone de vídeo Tem chip galera É um computador mesmo Então assim Em cada uma das conchas De cada uma dos lados Aqui Você tem um chip Então você tem dois chips Dentro desse fone de ouvido Que permitem que Ele faça todo esse cálculo Computacional E tudo mais Para fazer essa Adaptação de equalização Para você Continuando Agora falando sobre bateria A bateria desse fone de ouvido Do Airpods Max É de autonomia De cerca de 20 horas Por carga Então ele muito todo carregado Você consegue ouvir 20 horas De música Lembrando que Geralmente Quando a gente fala Até 20 horas A gente está falando Num volume de som De 50 70% Então se você estiver ouvindo No máximo do volume Ele não vai aguentar Esse tempo todo Mas num som médio Você vai conseguir ouvir 20 horas de som E também tem carregamento rápido Então apenas 5 minutos de carga Se o seu fone descarregou Com 5 minutos de carga Você consegue ouvir 1 hora e meia de som Então realmente É muito, muito, muito Incrível Mas eu acredito Que você vai precisar Usar uma fonte De fast charge Como a gente chama Ou seja Uma fonte também Mais potente Não é qualquer fonte Que vai conseguir dar essa Potência Em tão pouco tempo não E por último Mais ou menos importante Ainda falando sobre O chip H1 Que é o chip que eu comentei Com vocês agora Que permite A equalização do som Esse chip também Permite que você conecte Que você pareie O seu fone de ouvido Com os dispositivos Da Apple De forma super simples Da mesma maneira Que a gente pareia O AirPod normal Que a gente abre a tampinha E ele já aparece Para a gente conectar E começar a usar Vai acontecer a mesma coisa Com os AirPods Max É só aproximar Que ele já conecta Automaticamente Permitindo muito mais Como é que eu posso dizer Comodidade Permitindo muita comodidade Que é uma coisa Que os AirPods Sempre tiveram E carregam também Nos fones grandes Nos headphones AirPods Max Bom É basicamente isso É basicamente isso Que eu queria trazer para você Essa minha análise Primeira impressão Mesmo ainda sem ter o produto aqui Mas depois de muita leitura Muito estudo Olhar todos os dados possíveis Que a gente tem hoje No dia do lançamento É isso que eu posso te passar Sobre os AirPods Max Então me diz aí Me diz aqui embaixo O que você achou desse vídeo Se você achou que eu entreguei para você O que você estava esperando Todos os detalhes Sobre esse fone de ouvido Me fala também O que você achou do fone em si Ou seja Será que vale a pena comprar Será que não vale Você vai comprar Você não vai Você achou o preço absurdo O achou justo Enfim Como eu falei Desde o começo A minha opinião Desses fones de ouvido São São horríveis São caríssimos Mas são incríveis Sensacionais Bom Infelizmente A gente não pode ter tudo Então São incríveis E sensacionais Mas tem os lados negativos também Então é basicamente isso Lembre de se inscrever no canal E ativar o sininho Para você ser notificado Sempre que eu postar um vídeo novo Nesse que é O melhor canal de conteúdo Apple Do Brasil Beleza galera Tchau tchau Tchau